bom dia pessoal tudo bem com vocês espero que esteja tudo bem né amor isso aí bom dia gente com a gente aqui tá tudo bem graças a deus né mais ou menos sozinho saindo aí para a gente passar o frio na pessoa para todo mundo que tem que criar de vez né verdade meu filho acho que eu estou diminuindo com esse frio tava tão incuidinho uma calça moletão lá tipo essa tua na verdade e foi aquela mais pequena foi lá para ela aí nunca vi um frio desse e o pior é o mês de agosto que vem agora é o frio mesmo né não tem tanta chuva mas tem frio aí é ruim para o pessoal tanto para criança quanto para idoso né e é bem que o chãozinho de estar no forno não vai sentir frio não vai chegar em setembro se Deus quiser né isso aí gente temos agora hoje é sexta-feira eu vou agora colher umas coisas aqui no sítio para mandar para mim aqui em Palmeiras dos Índios você sabe quando a gente vai lá em Palmeiras toda vez para a consulta né amor a gente leva para ele para mim irmã minha irmã estava aqui essa semana já levou um bocadinho então a mãe dela vai chegar hoje é caminhoneiro ele aí chega hoje aí amanhã ele vai lá na feira ele pega na banca de pai ele já pega mas aí eu vou comprar uns coentros lá embaixo é meu primo acho que ele deve ter ainda acho que tem né acho que tá com os 15 dias que eu fui lá foi tá com os 15 dias fez oito dias terça foi mesmo vai fazer né já é fazer 15 dias aí tem que entrar uns pequenos que tem aqui umas folhinhas de couve coisa pouca eles que o colheram só botar no feijão porque a médica recomendou né para eles os gêmeos o bebezinho da minha aqui vou trocar um caixa de banana também ali eles ali deixamos e estava cortando achar que estava bom vamos lá também tirar vamos juntar o que tiver aqui no sítio né para mandar né assim ficar daqui a um pouquinho o que tiver o que der para ir vai é não é isso isso aí simbora vamos para o vídeo gente ó ó boty ó olha então vamos lá ó ó fones aqui que viu um dia que acha de banana ele disse que é ali embaixo e limpado novo aqui fizeram dias de só semana limpado novo e tem que ter cuidado de pisar assim de banda Olha aí Pra ir pra frente Olha a ladeira, gente Como é aqui, ó Aqui a coitada da luz só vinha no verão Quando era pra gravar algum vídeo comigo Mas agora, nem no inverno nem mais grato Passou um bocado de tempo sem vir aqui Nessa parte do rio Olha aqui as telas que a gente ajeitou Um dia desse Tá intacta ainda, ó Quando quiser soltar as galinhas Só soltar Que ela não sai nenhuma Ah, é ali com as que o banana Agora é mais fácil tirar ele E E aqui por baixo Tem dois aqui, na verdade Eu trago os dois, eu acho Olha, gente Mais uma vez Vou colher Pepins aqui, ó Pra mudar lá pra minha tia também Vai ter uns dois Ou três, bom Ah, não Outra telha essa semana Foi Mas vai de hoje, ó Já deu uma salada, né? Vou colher uns pimentinhas ali agora Colocar aqui no canto O tamanho das pimentas, gente Parar ali pra tirar mais Olha, gente Tirei bastante Corvo, foi mó, hein, né? Corvo, eu gosto de ver Olha Tudo novinha, gente Ó, tanta salada Vou mandar pra ela botar lá no feijão também Fazer salada, se ela quiser, né? Uhum Tirei bastante pimenta dessa aqui, ó Tem um monta ali, viu, amor? Tem Bastante E dois pepinos grandão Pensa numa coisa boa Essa terra pra pepino, né? Onde planta, olha Tá de dois reais, dois reais e cinquenta Pepins dessa na feira Então Tirei essas coisas aqui Vou tirar mais o rimolinho Já tira as bananas Daqui a pouco vou despinicar Vou mostrar pra vocês Também vou lá embaixo Comprar o coentro E é isso, né? É assim Tirei, tá, deu o rimão Já entreguei a Lu Agora vou aqui na casa de Tio Zezinho Ver se temos Pimenta de cheiro Ó, gente Achei um bocado de pimentinha ainda, ó Semana que vem Quando tiver mais no meu ali também Eu já levo Uma dessas dá pra temperar um feijão Tem um bocado aqui É, moça Você tem uma pimentinha, né? Cuidado não Você fugindo daí Alguém que botar na panela Ligeiro Ó, gente Cacei ali no sítio Tem esses três caixinhos Bem de vez, né? Eles só não estão mais Já era pra estar maduro Porque os coentos secos Os mangarás O negócio é que a chuva O tempo frio Ele fica assim Logo, logo amadurece Dá um bocadinho Banana aqui ainda Ô, amor Traz a faca aí pra eu despedicar logo E aqui tá assim o tempo, ó Despedica ele agora Pra escorrer E vou atrás do poentro Tá querendo chover já, amor? Vou sumar aqui a cobertura Tá pegando já Tá? O que esse cachinho aqui tem ainda? Essa é tão docinha Pequenininha, né? Uhum Eu acho melhor essas daí Do que aquelas outras É, é Aquele cachinho grandão, né? Uhum Só tão bem docinha Essas daí Eu falando pra tu hoje, né amor Tão lindo, gente Que tava minhas 11 horas ali A chuva acabou A chuva acabou com tudo E elas Como se diz Não se dão bem no inverno, né? Só no verão Só gosto do verão, né? Uhum Agora no verão Elas ficam perfeitas, viu? Fora a rosa do deserto e palma É Só que a coisa que eu vi que gosta De seca Verdade Falando se minha rosa Tá com as florindas, mano Novo Um dia você mostra o resultado dela aí Uhum E você mostrou aqui de irrigando O pessoal da beterraba? Foi Pronto, vai fazer 15 dias amanhã Já tá pra abrir, gente As florzinhas Bastante, hein? Vendeu Não foi? Mas vai deixar escorrendo, né? Escorrendo aqui Só pra contar Aí o povo ainda contava aqui, ó Só pra vender, né? Uhum Vai contar assim, ó Doze em duas Uma, duas, três, quatro Aí se for assim não conta não já E é, mano? É Cinco, seis, sete, oito, nove Dez, onze, doze, treze Não conta, gente Já contei essa? Contei, não foi? Foi Quatorze, quinze, dezesseis Dezessete, dezoito Dezenove, vinte Vinte e um Vinte e um Vinte e dois Vinte e três Vinte e quatro Vinte e cinco Vinte e seis Vinte e sete Vinte e oito Vinte e nove Vinte e um Vinte e duas Vinte e três Vinte e quatro Vinte e cinco Vinte e seis Vinte e sete Vinte e oito Vinte e nove Vinte e nove não Vinte e oito Vinte e quatro Vinte e cinco Vinte e cinco Não, amor Você parou em trinta e oito Já perdeu a conta Já trabalhei Vinte e oito Vá, conta com essa outra Que você colocou aí Com essa? Com essa? Vinte e oito Vinte e nove Quarenta Quarenta e um Quarenta e duas Quarenta e três Quarenta e quatro Quarenta e cinco Quarenta e seis Quarenta e sete Faltou Três duplinhas Pra fazer um certo e banana E aí E aí E aí E aí E aí E aí e aqui ó tá que eu disse que eu busquei o limão esse limão assim cheiroso né amor e mais pimenta de cheiro é eu tirei onde vai fazer o suco não foi esse limão foi aqui tá o couve o limão que não tem de cheiro pepino essa pimenta aqui que é de cheiro também não é gostosa que só e agora vou lá buscar o coentro ver se tem né ó gente foi lá atrás de coentro mas não tinha né amor então acabei comprando na nossa amiga Dana e ela presenteou a uma vez ela queria não queria não receber de novo mas eu insisti foi eu disse não da próxima é porque é que nem ela disse mas na rainha ninguém tava querendo porque tem muito mas não você tem que vender poxa é uma uma ajuda né conta aqui aí ela vem dar um real gente cachorro desse aqui no sítio que foi ideia de chuchu aí eu vou ver se eu compro a vânia mais tarde lá embaixo né vânia tem que eu vi esse dia colhendo para vender aí eu compro o coentro e ver se tem mais alguma coisa lá também não é isso mas tá aqui já então gente esse é mais um vídeo para vocês né amor recrutando as coisas aqui para dar para a cidade quem é do mais os veios do coentro há um dias atrás não era realmente e contando se perdendo aí hoje não tem mas é assim né é não vou replantar como já disse para você porque tá previsto para máquina vim para cavar né aí não adianta muito muita muita chuva gente aí tá perdido né então é isso viu espero que vocês tenham gostado se gostou deixa aquele joinha se inscreve no canal compartilha esse vídeo e é isso né é sim bora bora lá